Cara, Nilce e o Leon são pessoas que eu já tive um apreste, uma admiração no passado, mas sinceramente eles são dois autoritários de bosta que são uns merda mesmo, são uns dois merda, a verdade é isso. Mais uns que venderam o povo brasileiro, nem no Brasil eles estão, estão no Canadá, lá no Canadá fazendo força pra que a gente perca nossas liberdades aqui no Brasil. Valeu, Leon e Nilce, vocês são foda mesmo, né? Babacas.